...que é voltado para a comunidade, para dar as informações da comunidade. Obrigado. Uma das últimas leis sancionadas por Dilma Rousseff foi um acordo educacional com a Palestina. Nós sabemos que não é com a Palestina, mas o povo palestino seria com o Ramai. Estive em Israel, um ano e pouco, e passei um lar. Não fui recebido pelo embaixador de lá, pela minha posição ideológica completamente diferente dele. Nós passamos um ano e pouco sem embaixador israelense no Brasil, porque o PT não admitia. Porque dizia que aquele indicado para o Israel estava ali naquelas regiões conflagradas, que não seria de Israel. Não foi recebido. O Dom Governo e o novo embaixador, inclusive um tenente coronel, esse é do Exército, um da Elanorte. O Exército do Exército, que está lá. Já comecei aqui umas vezes, me deu muito bem com ele. Lamento essa posição do nosso ministro da Educação ter visitado a Palestina. Em final de contas, nós sabemos que, do problema que existe lá e da verdade dos fatos, sempre distorcido pela grande mídia. E se eu chegar, aquela embaixada da Palestina, lá do lado do Prado Paraná, vai deixar de existir. Pode ter certeza disso. Obrigada. Obrigada, deputado. Nós temos mais duas perguntas somente, a alternativa foi cedida pela Boa Dica. E mais uma pergunta, IPC digital, alguma pergunta? Não? Sem perguntas? Então, por favor, pessoal, última pergunta aqui. Vocês terão que se retirar, porque agora ele vai para a apresentação com os empresários da região. Por favor, respeitem o horário, a gente está em cima da hora, tá? Última pergunta aqui com Osni Arashiro. Obrigado. Bolsonaro, em suas palestras lá no Brasil, o senhor sempre fala, né? De vez em quando falam, esse ano eu vou pôr a faixa, né? Aí o senhor fala, a faixa de botar fogo. Sim, eu acho que sim. Mas aí é Palmeiras, não é São Paulo. Então, nós sabemos que o senhor gosta muito de futebol, como um bom brasileiro. Aí, inclusive, em uma entrevista para o New York Times, o senhor falou, acabou, é teto, é teto. O senhor falou isso aí para um jornalista americano, né? Brincadeira. Então, eu gostaria que o senhor pegasse agora a bola, não de cor, mas a bola de cristal, e nos dissessem qual faixa lhe cai bem, já que esse ano é a Copa do Mundo, a faixa do Brasil é hexa ou aquela verde e amarela, Bolsonaro, presidente? Qual faixa é a maior dúvida, né? Eu gosto de futebol, muitos gostam de carnaval, de samba, mas o nosso Brasil em primeiro lugar. O nosso carnaval está cada vez mais pobre, mais violento. E quando eu falei aquela vez, vou botar a faixa, se eu falo presidencial, eu sou condenado pelo PSA. Então, como estava, eu acho que no Rio de Janeiro, talvez, ali, eu falei Botafogo, eu adotei o Botafogo. Se fosse São Paulo, seria a faixa do nosso verdão ali com toda certeza. Então, o Brasil precisa, no meu entender, de alguém diferente. Pode ser até outro, né? Um homem, uma mulher, mas diferente desses que estão se apresentando até o presente momento. Tem que ser diferente. E isso pode acontecer de uma coisa, eu sou diferente. Alguns podem deixar até que eu sou pior, mas eu tenho plena convicção que sou completamente diferente de todos esses pré-candidatos que estão aí. Porque é a questão de família, a questão de comércio exterior, a questão de tratar a questão da violência, a questão de desarmamento, é tudo isso, né? A questão da biodiversidade, reservas indígenas. Nós estamos na imediência de perder a grande parte do território do Brasil por causa disso. Nós somos completamente diferentes. Valorizar o homem do campo, nós somos diferentes, ninguém discute isso aí. E com boas pessoas do meu lado, porque tem algumas aqui, eu tenho certeza que nós podemos fazer a diferença no futuro para o nosso querido Brasil aí. Que vai nos ajudar, ajuda o Japão também, né? Se nós formos bem no Brasil, o Japão vai implementar o comércio conosco aqui. Eu pretendo me aproximar a muitos de vocês. Eu acho que todos nós ganharemos. Obrigado. Ok, obrigado por estar aqui representando o IPC-TV, por favor. A gente tem encargado a live principal. Estamos com mais de 1.500 pessoas assistindo agora. Gostaria de ver se deixar uma mensagem para a comunidade, para todo o povo que está assistindo aqui. A todos que estão assistindo, muito obrigado pela audiência, né? Por estar nos acompanhando. É uma pessoa humilde como a maioria de vocês aqui, que tem Deus no coração, pensa no seu país e pretende fazer algo diferente do que foi feito até agora. Tem uma vasta experiência dentro do parlamento brasileiro de como as coisas não devem ser feitas. E chegou o momento de, junto com meus amigos aqui, tem dois ao lado aqui, o Ishimori e o Onix, tá certo? De nós aqui saímos dessa área de conforto, que é o parlamento brasileiro no momento, para buscar, nós sermos então protagonistas dessa mudança que não é apenas o Brasil precisa e merece. Eu acho que o mundo todo espera algo diferente de nós. E se nós cairmos na mesma política que caminha a Venezuela, eu acho que o mundo todo tem a perder com isso daí. Chega de esquerda, chega de comunismo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.